E aí 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 BADHAI N N KIDA BADHAI N N N KIDA KA SHUKR ADA KIYA BADHAI N N N KIDA KA SHUKR ADA KIYA KEHBALAT ALI KEHBALAT ALI e a minha conta e a minha é e o meu trabalho é e 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 . 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 Amém. Aakhir jala hoa shiir níchei khará ho gaya Aakhir jala hoa shiir níchei khará ho gaya Aakhir jala hoa shiir níchei khará hoaишa O outro chave se abriu e abriu e abriu. Então, vamos ver aqui, vocês podem ver aqui. Até que o corpo do seu corpo já tinha acabado. Veja que o corpo tinha visto aqui. Aqui nós começamos a fazer o trabalho de hoje. Vocês podem ver o vídeo. Vocês podem ver o vídeo. não é possível. Agora, veja que o outro lado se está ficando e está ficando. Agora, 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 não é que o outro lado não é não tem que iria não tem que iria não tem que iria ele 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 tem que iria Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é? O que é o que é? 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 é a melhor qualidade de vida você pode perguntar se você quiser se você quiser se você quiser agora você quiser hoje em dia você pode falar em um dia para você para que você possa fazer o que você pode fazer o que você pode fazer Então eu vou começar a próxima página. E aí O que é isso? Inverted format E um line Como que deixamos Apenas Como que deixamos Apenas Apenas Vamos Vamos Apenas E assim ficou pronto. A segunda parte de um lado, O que é que significa? É que significa que muitos gíderes resta. Uma vez que é uma vez que os gíderes resta. Uma vez uma vez que os gíderes resta, uma vez que os gíderes resta. O que é que é que é? Sim, me dizem-me. O que é o que é o que é? Jib hati apni sunn ko hilata, jhumta, jhumta, chalta pherta to Jib hati apni sunn ko hilata, kama, jhumta, jhumta, kama, chalta, pherta To gider usse dure hi se To gider usse dure hi se Dekh kar lal chate Dekh kar lal chate Or dil hi dil me Or dil hi dil me Us ke gošt ke mzay lete, kama Us ke gošt ke mzay lete, kama Mager bas na chalta tha kya Mager bas na chalta tha kya Mager bas na chalta tha kya Itnne bade kadawar hati ke gošt se kis tarha Lutf andos home Lutf andos home Lul chahat ke baad Lul chahat ke baad Kamaam gheedr ek raat Kamaam gheedr ek raat Jemma huwee aur Jemma huwe aur Hathi ko maal ne ki Hathi ko maal ne ki Fikr karnay lagay ختم آخر ایک بوڑھے گیدر نے ہاک لگائی ہاک لگانے کا کیا مطلق آواز لگانا آخر ایک بوڑھے گیدر نے ہاک لگائی کہ تم کہ تم مردہ ہاتھی کا مردہ ہاتھی کا گوشت کھانے کی سوچ رہے ہو مردہ ہاتھی کا گوشت کھانے کی سوچ رہے ہو میں تمہیں میں تُوہی زندہ ہاتھی کا گوشت کھلاؤں گا ختم میں سارے گیدر جنگل میں خاتھی جنگل میں خاتھی تہل رہا تھا ختمہ تہل تہل رہا تھا وہی گیدر اس کے یہ کونسا گیدر کس کی بات ہو رہی ہے جو بوڑھا گیدر تھا مٹا جس نے ہاک لگائی تھی وہی گیدر اسی گیدر کی بات ہو رہی ہے وہی گیدر اس کے قریب آیا اور بڑی عدب سے سلام کر کے بولا بولا کے بعد two dots ہیں اور پھر انیوٹیڈ کھوڑا زور ہم سب گیدروں نے فیصلہ کیا ہے کہ حضور ہم سب گیدروں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں اور آپ کی حکومت میں امن چین کی زندگی بسر کریں اور آپ کی حکومت میں امن چین کی زندگی بسر کریں خاتھی نے گیدر کی بات سنی امن چین کی زندگی بسر کریں ختمہ انت خواست خاتھی نے گیدر کی بات سنی اور خوش ہو کر بولا اور خوش ہو کر بولا پھر دوبارہ سے ٹو بات اور انوٹی خوما آس لگائیے ہاں ہاں مجھے منظور ہے ہاں ہاں مجھے منظور ہے چلو سب گیدروں کی منظوری لے لے چلو سب گیدروں کی منظوری لے لیں ختمہ انوٹیٹ کوما سوز گیدر گیدر ہاں گیدر کے ساتھ چل پڑا ختمہ گیدر ختمہ 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 رومہ بیٹا آپ کیا پھنچنے چاہیے بیٹا رومہ Sim, Ruma. Onde está a grande área, onde nós vemos, então, ele fica em dentro. E o senhor me lhe, diga. Não, não. Vágenos Muito importante Vágenos Vágenos E o lugar que estava ali Deixar era um lugar Gider, hale, pul, caja Gider, hale, pul, caja Chlanangia, lagata Hua, da, 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 da Chlanangia, lagata Hua, da, 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 da Teixeira, desine O que é que é isso? Então, ele vai dar uma luz para o que ele está sendo colocado. O que ele está sendo colocado no seu corpo, o que ele está sendo colocado? O que ele está colocado no seu corpo, o que ele está colocado? E deixou aLIE E deixou alexão E deixou-se a rails E deixou a rails E deixou-se a rails e aí a e aí ou não a gente ainda não quer se opportunamente tomar você e tanto o dó então em cima a ti o giro se chinghar Kira Bona E aí A2 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 é que eu não vou sair de você, não vou sair de você. Fatma, se você tem que pedir a sua vida, então eu não vou pedir a sua vida. Fatma, Innoted Coma, eu acho que... Fatma, Innoted Coma, eu acho que... A primeira vez. A segunda vez. Bonita, vamos a reescer. Namaste. Mezumil, mezumil, mezumil. Mezumil. Mezumil, eu tô com sempre a última hora e deidele. Oh, é? E aí E aí